E a gente vai direto debater sobre um tema importante, que é a violência doméstica, uma pauta que a gente sempre está trazendo aqui na bancada Piauí, que a gente precisa debater. No Piauí, o número de denúncias cresceu em 13% neste ano. E a repórter Natália Carvalho está ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. Natália, boa tarde para você. Realmente um número alarmante, crescendo denúncias, infelizmente muitos casos de feminicídio, inclusive recentemente. Boa tarde, Natália. Olá, Sato. Boa tarde para você, pessoal de casa acompanhando o bancada Piauí, Beatriz Ribas no estúdio também. Bom, somente este ano, Bia, foram 25 casos de feminicídios aqui no Estado. Um aumento comparado com o ano passado, porque no ano passado, até essa altura, na verdade até o fechamento do ano, foram 24 feminicídios. São, em média, duas mulheres mortas por violência de gênero no Estado a cada mês. O que mostra o crescimento desse tipo de violência de gênero, mas também das denúncias. Esse levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública traz muito desses dados. E para me ajudar a interpretar esses números, a gente conversa, a partir de agora, com a delegada Eugênia Vila, que é diretora de avaliação de risco aqui da Secretaria de Segurança Pública. Boa tarde, delegada. A gente conversava aqui, né, antes do Ao Vivo, a respeito da distribuição desses casos, né. Como é que a Secretaria de Segurança tem acompanhado a violência de gênero no Estado? Boa tarde, meninas do estúdio, boa tarde. Então, a Secretaria, ela registra os BOs e ela encaminha para o laboratório de pesquisa da Secretaria de Política para as Mulheres. Então, para que sejam, então, verificados, analisados esses dados e sejam fomentadas políticas públicas. No caso, a gente vê, quando você territorializa esses feminicídios que você citou, você percebe o quê? Que muitos locais onde tem delegacia da mulher não se vê feminicídio, zerou. Então, nós precisamos ver que boas práticas são essas. Então, é preciso ver aonde é que nós estamos evitando feminicídio. Por que que eu falo delegacia da mulher? Porque a delegacia da mulher, ela atrai outras políticas. Ela vai atrair o juizado especial da mulher. Por exemplo, Bom Jesus, nós não tivemos nenhum feminicídio. São Raimundo Nonato, nenhum feminicídio. Então, o que é que... Água Branca, nenhum feminicídio. São cidades que nós temos delegacia da mulher, delegadas da mulher e que são delegadas comprometidas com a comunidade e uma rede muito fortalecida de atuação preventiva. Mas, então, precisamos saber por que que em Floriano, Teresina, Picos, Parnaíba, que tem uma rede fortalecida, que foi que aconteceu. Do mesmo modo, precisamos estudar. Aonde foi que nós falhamos? E eu te digo, não com 100% de segurança, mas, porque ainda não estudamos, mas, eu te digo que essas mulheres morreram em silêncio. Elas não nos procuraram. Então, a ideia é essa, né? É o silêncio que faz com que elas sejam assassinadas. Agora, delegada, um dado que me chamou a atenção também é que, ao tempo que a gente teve, infelizmente, esse aumento de feminicídio, teve aumento de denúncia. Isso implica dizer que os canais de denúncia estão mais eficazes? Ou, talvez, a distribuição dessas delegacias? É, os canais, sim, estão mais eficazes, mas é preciso também qualificar esses B.O.s. Eles estão repetitivos? Nós precisamos adentrar a miúde desses B.O.s, esses boletins de ocorrência, para saber em que medida isso é só quantidade, ou em que medida eles estão com maior proporção. E verificar, nesses municípios onde ocorreram feminicídios, essas cidades específicas, onde não haja D.A.A.M., porque, veja, esses B.O.s que você está se referindo, são relacionados aonde tem delegacia da mulher. E aonde não tem delegacia? 70% dos feminicídios ocorreram em locais onde não tem delegacia. E aí eu pergunto, quantos registros de violência doméstica ocorreram nesses municípios? É onde ocorreu o maior número de feminicídios. Então, uma coisa tem que ser analisada em relação à outra. É verdade. Agradecer aqui a interpretação da delegada. A gente estava analisando esses dados mais cedo, antes de entrar ao vivo. Importante estar acompanhando essa situação, né, Sato? A gente está sempre acompanhando esses dados, divulgando também. O ano ainda não terminou, infelizmente, esses dados podem aumentar ou não. A gente vai ficar acompanhando e trazendo sempre essas atualizações.